Olá, eu sou a Soraya Bogossian e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lacinho com pompom. Ele fica super fofo para usar agora para o Natal, é uma ideia bem bacana usando pompons aqui vermelhinho e também para aplicação. Muito fácil de fazer, tenho certeza que você vai adorar. Conheça agora então toda a lista de materiais que iremos usar para esta aula. Para esta aula vamos usar o fio Amigurumi, aqui eu tenho o amarelo canário e o branco. Os números das cores estão aqui na descrição do vídeo. Vamos usar também uma agulha soft número 3, cola universal da Círculo, dois pompons também da Círculo. Esse aqui tem 3 centímetros, 10 unidades no saquinho, tá? Quem não souber, quem não conseguir comprar pode fazer o pompom. Vamos usar uma agulha de tapeçaria número 24 e um marcador de pontos. Lembrando que todos os produtos você encontra na loja virtual armarinhosaujosé.com.br Agora vamos fazer um laço. Eu vou usar o fio Amigurumi amarelo. Eu tô sem o brilho com o fio mais fino, mas se tiver aí, se você tiver em casa a linha Anne, por exemplo, brilho, aí faça o seu lacinho com ela que vai ficar mais bonita, tá? Como eu tenho o Amigurumi, eu vou fazer com ele. Aqui eu fiz um total de 36 correntinhas. Um cordão com 36 correntinhas. Vou fechar na primeira corrente. Então, eu vou virar aqui, ó, na mesma direção e fechar aqui na primeira correntinha com baixíssimo. Vou para o próximo com um ponto baixo e vou trabalhar aqui em cada correntinha dessa um ponto baixo. Ou seja, eu vou ficar aqui com 36 pontos baixos. Trabalhei os 36 pontos baixos, agora eu vou colocar aqui o meu marcador pra saber o início e o fim de cada carreira. Aí, vou para o próximo, trabalho os 36 pontos novamente. Vou fazer isso por quatro carreiras. Então, já tem uma, duas, faltam mais duas. Completei as quatro carreiras, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro pontinho de base, no próximo pontinho de base, aliás. Vou fazer uma corrente, no próximo, um baixíssimo. Uma corrente, no próximo, um baixíssimo. Uma corrente, no próximo, um baixíssimo. Uma corrente, vai assim até o final da carreira. Aí, termina aqui com baixíssimo, corta o fio e arremata. Terminei um lado do lacinho, agora a gente vai fazer o outro lado da mesma forma. E por que que eu faço isso? Para que as laterais fiquem iguais, ó. Senão, aqui fica mais larguinho e aqui, ó, ele fica mais apertado. Assim, não. Assim, eu faço com que se iguale. Então, vamos lá. Coloco na agulha. E vou repetir aqui tudo que eu fiz do outro lado. Inicio aqui com pontos baixos e vou trabalhando em cada pontinho de base, um ponto baixo. Aí, vou fazer quatro carreiras de pontos baixos, como eu fiz do outro lado. Finalizando as quatro carreiras, eu vou fazer aquela parte do acabamento. De um ponto baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo, uma corrente. Aí, corto o fio e arremato. Está pronto, ó, a base. Reparem como ficou. Ah, aqui eu fiz o arremate, botei cola e colou. Olha só. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou usar o fio amigurumi branco. Claro que a mesma coisa serve pra essa parte aqui. Quem tiver o fio ani ou fio duna com brilho, pode usar também, que vai ficar bem legal com brilho. Aqui eu não tenho em casa, tá? E aí, eu vou fazer assim, ó, pra fazer o meu lacinho. Eu vou deixar um pedaço de fio grande aqui, depois qualquer coisa eu corto, porque a gente vai usar esse fiozinho depois, tá? Então, o que que eu faço? Aqui eu amarro ele, ó. Seria legal que tivesse alguém aqui pra colocar o dedinho pra mim, mas como não tem, né? A gente vai sozinha aqui. E prendo ele aqui fazendo nozinho. Agora, eu ajeito aqui o meu lacinho, como eu quero que ele fique, ó. Tá? Vai ficar um lacinho bonitinho. Vamos lá. Quero que as duas partes aqui de cima fiquem levantadinhas, ó, pra ficar como se fosse um lacinho mesmo. Deixa eu ver se tá bem no centro. Tá. Então, é isso. Agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui eu deixo, que depois eu vou usar, e vou enrolar aqui, ó, esse fiozinho por várias vezes, ó. Enrolei, agora, também, corto um pedaço grande de fio. E... Venho com a agulha de crochê, passo ele pra cá. E trago esse aqui pra cá. Aqui eu vou dar um nozinho pra ficar bem firme e não desmanchar. Trago ele aqui pra baixo, ó. Tá? Agora, a gente vai usar os pompons pra colocar aqui no fio. O pompom que eu tô usando é esse da Círculo. Ele tem três centímetros e são dez unidades, tá? Vou usar dois pompons. Mas, também, quem quiser pode fazer o pompom em casa. Tem vídeos aí na internet que ensinam a fazer pompom. Então, agora, eu vou usar uma agulha de tapeçaria. Essa aqui é o número 24, bem fininha. Pra poder conseguir colocar aqui no meu pompom. Aí, eu vou passar a linha aqui, o fio. Por isso, tem que ser um fio fininho. Porque, senão, eu não vou conseguir colocar ele aqui no pompom. Por isso, também, que eu escolhi o amigurumi, tá? E aí, ó, com agulha, é só passar esse fiozinho pra cá. Viu como é difícil? Imagina se fosse um fio grosso. Eu não ia conseguir. Aí, eu deixo uma altura, ó, que eu acho bom. Mais ou menos, assim. Dou um nozinho, corto o fio, ponho a colinha. Do outro lado, faço a mesma coisa. Posso deixar um maior e um menor, ou os dois do mesmo tamanho. Vou terminar aqui e já trago ele pronto. Olha só, coloquei o outro. Deixei ele um pouquinho mais pra cima, tá vendo? Pra ficar um mais embaixo, mais em cima. Aí, aqui também, ó. Dou um nozinho. Corto o fiozinho, como eu fiz do outro lado. E uso a colinha pra selar o fio e ele não desfiar, ó. Aqui eu espalho com a mão, ó, pra não ficar grosseiro. Com o dedo. O lacinho pronto ficou assim. Eu espero que você tenha gostado da aula da peça. E se gostou, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo. E se ainda não é inscrito, eu também te convido a se inscrever aqui no canal. Assim, você fica por dentro de todas as novidades que eu posto. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto